Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o que acontece se você passar sêmen na pele do rosto Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook informação vários links sendo que o deles é um método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Tem muita gente que fala que passar esperma, passar sêmen no rosto Ajuda aí a ter uma pele mais lisa, mais macia, tem propriedades bacanas aí que vão ajudar a tua pele Até muitas pessoas falam assim, nossa, mas o esperma ele é muito bom porque se o bebê nasceu de um esperma e o bebê tem a pele tão macia é porque ele é excelente para a pele Aí as pessoas vão fazer umas conexões muito loucas, né? Teve até uma reportagem que uma mina pediu para o amigo dela colocar sêmen num potinho e todo dia ela pega o potinho ali do cara e passa no rosto de manhã Enfim, pode acontecer de você sentir a sua pele melhor depois que você passa? Pode! E isso é explicado pelo fenômeno aí placebo, né? O que é o efeito placebo? Quando você pensa que algo vai fazer bom para você, né? Você já toma um remédio, já começa a fazer algum tratamento pensando que aquilo vai ser ótimo Existe um efeito psicológico aí que acaba fazendo com que aquilo seja bom mesmo que você está pensando, você está querendo e você está desejando e anseando tanto por aquele resultado positivo que o resultado acaba, na sua opinião, sendo positivo, entendeu? Tanto é que em pesquisas eles usam muito esse efeito placebo Eles colocam um remédio que não tem efeito nenhum em um grupo Em um outro grupo eles colocam um remédio aí que tem as propriedades e que tem os efeitos que eles querem E eles aí comparam, né? Muitos medicamentos acabam tendo quase o mesmo nível de eficácia do que o efeito placebo Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte Que esperma na pele, pela ciência, não faz efeito nenhum, tá? E se fizer um efeito é por causa do efeito placebo E isso foi comprovado já cientificamente, né? Não sou eu que estou falando Os médicos falam que não tem nada que explique que o sêmen é bom para a pele Inclusive, quando os fluidos eles saem do corpo e ficam em potinho Já acabou, assim, porque fica muito tempo, às vezes, fora já do corpo Inclusive, tem muitas empresas que se aproveitam dessa ânsia e desse desejo das mulheres pela juventude eterna E pela pele perfeita Acabam lançando vários cremes aí com sêmen Sendo que, gente, não funciona Não gaste seu dinheiro com essas baboseiras Vá em um dermatologista Peça um creme aí que vai ser mais eficiente para o seu tratamento E você aí de casa? O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Em inscrever-se, apenas ancla que você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fiquem na paz E até a próxima!